Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, vou tentar fazer um vlog hoje, tá? Combinado? Vocês não vão me xingar porque ele vai sair todo errado, tá? Mas a gente tem que começar de algum lugar. E esse vlog pra mim vai ser muito especial, sabe por quê? Porque hoje é o dia de uma mudança que eu já tô tentando, já tô querendo fazer há muito tempo e agora me bateu assim, ó, uma vontade uma vontade irrefreável de fazer isso. Tava conversando agora com uma amiga pedindo indicação de cabeleireiro que corte bem o cabelinho curto, porque é o que eu quero fazer. E tava conversando com ela. Ela também tá com o cabelo raspado agora no momento. Beijo, Cris, se tu tiver me vendo, vou te marcar aqui. Tava conversando com ela, guria, eu tô com tanta vontade, mas tanta vontade que se eu não conseguir ninguém pra cortar, eu mesma vou pegar uma tesoura e eu resolvo o problema, entendeu? Ai, gente, ainda mais agora que tá chegando o verão e eu vivo com o cabelo preso. Esse cabelo, né, esse comprimento pra todo mundo é curto, né, pra mim isso aqui tá mega comprido. Nossa, eu odeio sentir o cabelo assim, encostando. Ai, não consigo. Então, eu gosto do curto mesmo e vamos lá. Não vou ficar passando mais vontade, não vou ficar colocando mais empecilho, porque eu tava colocando empecilho de quê? Eu tô acima do peso ainda, porque eu não criei vergonha na cara ainda depois que a minha filha nasceu. Detalhe que a minha filha tá com dois anos, tá, gente? Mas é bafo o caso. Eu acho que muita gente aí vai se identificar. E... Ah, enfim, não vou me alongar muito aqui na introdução, mas assim, a minha papada tava me impedindo. Ai, gente, daqui a pouco eu emagreço, a papada vai embora, mas eu vou ser feliz agora com o meu cabelo novo, uma mudança exterior pra inspirar mudanças interiores. Mais uma frase de quadro, né? Ai, que tudo! Então, eu convido vocês pra virem comigo nesse dia, pra me acompanharem. Eu não sei se eu vou conseguir gravar lá no salão, mas eu vou tentar, tá? É um salão que eu nunca fui, porque eu moro há pouco tempo na cidade que eu moro, né? Então, assim, não conheço. É um salão que eu nunca fui. Mas vamos ver! Vamos ver se a gente consegue gravar e depois eu volto pra conversar mais depois do corte feito com vocês. E vou fazer a minha make, porque sim, eu sou dessas, eu vou pro salão maquiada, né? Porque eu quero me ver mais bonitinha, assim, com o cabelo novo, pra não dar um susto tão grande, né? O susto dos olheirão, aqui da cara feia e o susto do cabelo novo. Então, a gente vai maquiadinha pro salão, né? E... Então tá! Vem comigo! Almoçando, franguinho, uma massinha, editando vídeo. E daqui a pouco vou pro banho, pra depois ir pro salão. Hum... Tá batendo um nervosinho gostoso. Já tô indo pro banho, lavar esse cabelão pela última vez. E... Depois eu vou me maquiagem, eu vou me arrumar, vocês vão ver meu look. Isso é uma mistura de vlog com arrume-se comigo, com transformação, com tudo em um. Né? Porque a gente é dessas. Tô aqui terminando de passar o meu protetor solar. Já fiz a higienização da pele no banho. Passei meu tônico, meu hidratante, meu hidratante pra área dos olhos, minha vitamina C. Vamos para a make. O look vai ficar por último, porque o look que eu escolhi, eu acho, que é o que eu vou colocar, é mais clarinho e... Né? Vai que a make cai ali, então o look vai ser por último. Né? Vai ficar 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 por último. Né? Tô a caminho aqui do salão. Gente, pra vocês terem uma noção do calor que tá essa cidade hoje. Eu moro em Campo Bom, tá? Pra quem não sabe, é uma cidade muito quente. Tá 35 graus. Tá de derreter. Eu espero que a make dure. Vai durar, né? Vai durar, que eu fiz ela cheia das técnicas, mas ela vai durar. Ai, ai, eu tô tão faceira, tão faceira que eu vou cortar o cabelo. Eu não consigo descrever. Vamos ver se eu vou continuar faceira depois do corte, mas eu acho que sim. Oi, pessoas. Tudo bem com vocês? Então, de cabelo novo, não deu pra vlogar ali dentro. Porque eu fui fazer a unha também. E aí eu não conseguia segurar o telefone, fazer a unha cortar cabelo. Tudo ao mesmo tempo. Exige muita coordenação motora e, tipo, não tem como, né? Então, assim, curtei. Depois farei mais fotos. Adorei. Tô cheia da pomada aqui, porque, né? O bichinho quer se... o cabelo quer se mandar, né? Então, todo loucão aqui em cima. Tô indo pra casa agora. Depois eu mostro mais coisas pra vocês. Mas eu tô tão faceira. Ai, gente, imagina só. Tomar banho, lavar cabelo e tchau. Ai, coisa boa. Amei, amei. O salão parou pra ver, né? Capaz, né? Porque ninguém nunca corta o cabelo curto, né? Então, o salão parou pra ver. Mas tô indo embora agora e vamos comigo pra casa. Gente, queria finalizar o vlog. Tô realizada. Tô adorando esse cabelo. Tô louca pra lavar, porque ele tá com pomada e tal. E ver como é que ele fica, assim, sem o styling. Mas... Ai, adorei. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem comigo, pelo meu dia e pela minha mudança. Espero que continuem assistindo os vídeos do canal. Espero que se inscrevam. E compartilhem com aquela amiga que tá em dúvida se vai cortar o cabelo ou não. Diz pra ela que é verão, que tá quente. Tô aqui na minha janela brigando com a curtida. Diz pra ela que mudar faz bem. Faz bem, muito bem pra autoestima da gente. Deixa aqui nos comentários se tu tem vontade de fazer uma mudança radical também. Se tu já fez, me conta. Me conta se tu gostou. Se tu não gostou, não precisa contar, tá? Não, tô brincando. Cada um tem direito à sua opinião. Mas sejam carinhosas. A gente queria aproveitar e agradecer também a Sheila do Estúdio E, aqui de Campo Bom. Nossa, ela cortou muito bem. Adorei o corte dela, né? Uma querida. Indico muito pra quem estiver aqui na região. Adorei o resultado. Depois eu vou deixar umas fotinhos pra vocês. Tem um monte de foto lá no Insta. Me segue lá, jessicarueze.makeup. Espero vocês por lá também. Agora eu vou embora. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.